Hoje é dia de que? Hoje é dia de ver a pior cidade para se viver de cada estado do Brasil. Eu acredito que esse vídeo aqui tem aqui comparação, IDH, um monte de coisas, vários fatores para ter que decidir que seja a pior cidade de se viver de cada estado do Brasil. Então bora ver qual seria essa cidade que seria a pior cidade a se morar em cada estado do Brasil. Se é que você é um inscrito e está vendo esse vídeo aqui e se for fazer parte da cidade que será citada aqui já deixa aqui nos comentários se realmente é a pior cidade ou simplesmente será um equívoco do produtor, do autor deste vídeo aqui. E lembrando para vocês que esse vídeo aqui tirei do canal Helsinki, acho que é isso como se pronuncia. Vou deixar o link na descrição do vídeo, quem quiser ver vai lá ver, vai ser bom demais. E comenta aí, haha, eu vim pelo TJ, tá ligado? Deixa o like aí, subscreva nesse canal aqui, compartilha o vídeo e bora lá ver aqui a pior cidade para se viver de cada estado do Brasil. Vamos para o vídeo. Oi pessoas, Elzinga aqui. Semana passada eu trouxe um vídeo sobre as melhores cidades para se viver no Brasil e eu confesso para vocês que eu fiquei muito surpreso com muitas delas. Existem várias cidades que eu achava que não ia aparecer na lista, cidades que eu nem conhecia que apareceram. E eu fiquei muito abismado também com o fato de que a maioria das melhores cidades para se viver em cada estado são sempre capitais. Mas nem em todos os casos. Muita gente veio comentar... Acho que eu vou querer ver esse vídeo aí. Melhores cidades para viver no Brasil. A G7 foi lançada em 2010, a última versão, ano passado, em 2018, foi lançada em uma versão mais nova, só que não tem por município, apenas por estado. Então a situação de 2010 era aquela, tá bom? E ao mesmo tempo que algumas pessoas estavam fazendo comentários maldosos, dizendo que a cidade delas era melhor e que outras eram piores e etc. Muita gente veio sugerir para fazer um vídeo novo com a pior cidade para se viver em cada um desses estados. Tudo é relativo, já que estamos falando de índices. E como eu disse também naquele vídeo, são outras coisas que a gente deve levar em consideração, além do IDH. Acho que o índice que está a falar, tipo, qualidade de vida, infraestrutura, saneamento básico, IDH, essas coisas assim, eu acho que os fatores que mais influenciam são esses, né? É, escolaridade, longevidade e a renda per capita. Por exemplo, segurança pública, saúde, infraestrutura, investimento, etc. São várias coisas que definem se uma cidade é boa ou se uma cidade é ruim. Às vezes o IDH dela é muito alto, só que as pessoas vivem de uma forma precária. O intuito geral desse vídeo é mostrar que existem lugares muito ricos, que tem dinheiro, que a gente conhece, existem lugares que são praticamente esquecidos. E hoje é o dia de a gente falar desse segundo grupo. Como o vídeo das melhores cidades já tem um ranking, o das piores cidades seria pegar esse ranking e inverter. Então eu resolvi classificar esse vídeo de acordo com as cidades com o pior IDHM de cada estado. Assim, se o estado tiver um milhão de cidades, não vai influenciar na média que a gente vai ter hoje aqui. E já de antemão, não precisa nem dizer, se inscreve no canal e dá aquele joinha da confiança. Comenta aqui depois de terminar esse vídeo, sugira outros conteúdos, etc. E não se esqueça que toda quinta-feira também tem vídeo novo agora. Bora lá? Bora! Começando pelos estados que tem os menos piores IDH. Começando pelo Distrito Federal. Óbvio, não é um estado, mas Brasília, lá dentro, que também não é uma cidade. Tá em primeiro, no Brasil tá disparado. Então Brasília tá em primeiro lugar dentro do Distrito Federal e também dentro de todo o Brasil. O segundo menos pior estado é o estado de São Paulo, onde a pior cidade dentro do estado de São Paulo é a cidade de Ribeirão Branco. Ô louco, tem alguém. Que é a posição de número 3.312. E lembre-se que quando foi feita essa pesquisa em 2010, existiam apenas 5.565. O terceiro estado menos pior é o estado do Espírito Santo, onde a pior cidade dentro do Espírito Santo é a cidade de Ibitirama, que tá na posição de número 3.612. Nunca ouviu falar dessa cidade. No ranking geral do Brasil. O quarto estado menos pior é o estado de Santa Catarina, onde a cidade com o pior IDH dentro do Rio de Janeiro é a cidade de Sumidouro. Sumidouro. Eu acho que esses nomes aí do Brasil, assim, esses mais estranhos, vem mais do Tupi Guarani e tudo mais. Porque, pô, é só meio esquisito. Nem quando eu tava conversando com um amigo meu, o Luan, tem uns nomes que ele vem aqui e fala, Nossa, esses nomes aí são bem diferentes, são bem o quê? Eu falo alguns nomes, tipo, não são bem mais em português, tá já a ver, né? São mais nomes em línguas locais. Porque, não sabia que, em vez da língua oficial portuguesa, como todo mundo sabe, fala mais de 30 línguas aqui, mano. São muitas línguas, muitas, muitas, muitas línguas. Então, certos nomes acabam vindo mesmo do, do, da nossas línguas, Banto, tá já a ver, né? Então, acho que Sumidouro, eu acho que vem do Tupi Guarani, né? Deixa nos comentários se eu tiver errado. Na sexta posição, temos o estado do Rio Grande do Sul, onde a cidade com o menor IDHM é a cidade de Dom Feliciano. Dom Feliciano. Eu acho que esse Dom Feliciano vem do Dom Pedro, hein? Na sexta posição, temos o estado de Goiás, onde a cidade com o menor IDHM é a cidade com o menor IDHM. Não, nunca ouviu falar de Cavalcani também. Tem uma cachoeira bonita, hein? Onde a pior cidade pra se viver lá é a cidade de Vale do Anari, que também... Vale do Anari, essa já ouviu falar. ...dentro do Brasil, assim como o estado de Goiás. Então, elas dividem a sétima e a oitava posição. O nono estado menos pior pra se viver no Brasil é o estado do Amapá, onde a cidade de Itaubau é a pior cidade dentro do Amapá. E no Brasil, ela tá na posição de número 4.718. Na nossa lista, o Paraná vai ficar na décima posição, com a cidade de Doutor Ulisses, que no Brasil ocupa a posição de número 5.253. Na décima primeira posição, o estado do Ceará, com a cidade de Salitre, que no Brasil ocupa a posição de número 5.325. Na décima segunda posição, o estado do Mato Grosso, com a cidade de Campinápolis, que no Brasil... Mano, no Brasil tem mais de 5.565 cidades, mano. ...de 5.300 e... Caraca! Na décima terceira posição dos estados menos piores pra se viver no Brasil está Minas Gerais, bem no meinho da nossa lista, com a cidade de Araponga. Nunca ouviu falar. Na décima quarta posição, o Rio Grande do Norte, com João Dias, que no Brasil ocupa a posição de número 5.395. Na décima quinta posição, o estado de Sergipe, onde a cidade com o pior IDH é a cidade de Poço Redondo, que no Brasil ocupa a posição de número 5.402. Na décima sexta posição, vai ficar para o estado do Mato Grosso do Sul, com a cidade de Japorã. E Japorã, no Brasil, ocupa a posição de número 5.426. Eita, pora! Na décima sétima posição vai para o estado da Paraíba, onde a pior cidade pra se viver na Paraíba... Cabo Bravo. Caraca, cada vez mais pior. Recurso Lândia, que no Brasil ocupa a posição de 5.531. Na décima nona posição, Pernambuco, com a cidade de Manari, que no Brasil ocupa a posição de número 5.547. Pois, são bem distantes das grandes capitais, eu acho. Dá pra ver que toda a cidade tem uma pegada meio antiga, tá vendo? Tem uma pegada mais reservada, o povo lá é mais reservado, assim, mais pacato, assim, tá vendo? Na décima posição, o estado do Piauí, com a cidade de São Francisco de Assis do Piauí, que no Brasil ocupa a posição de número 5.549. Na vigésima segunda posição, o estado do Alagoas, com a cidade de Inhapi, com o pior IDH dentro do Alagoas, que no Brasil ocupa a posição de número 5.550. Na décima terceira posição, temos o estado do Acre, com a cidade de Jordão, que no Brasil ocupa... Até que essa cidade é bem mais desenvolvida que as outras que apareceram lá. Talvez os outros fatores que influenciam, mas, tipo, quanto a desenvolvimento, a cidade de Jordão, pelo menos comparando com as imagens anteriores, também essa cidade é a mais desenvolvida pela imagem, as imagens que apareceram aí, né? ...posição de número 5.559. Na vigésima quarta posição, temos o estado de Roraima, com a cidade de Uiramutã, que no Brasil... Nossa, Roraima também é muito bonito, né? ...1.560. E a nossa lista finalmente chega aos três... O estado de Roraima em si. ...com as cidades que têm o pior IDH do Brasil. Na vigésima quinta posição, temos o estado do Amazonas, com a cidade de Atalaia do Norte, que no Brasil está na posição de número 5.563. Na penúltima posição, está o estado do Maranhão, com a segunda pior cidade do Brasil. Fernando Falcão. ...a cidade de Fernando Falcão, que ocupa a posição de número 5.564. E a nossa última posição vai para o estado, que tem a cidade com o menor IDH do Brasil, que é o estado do Pará, com a cidade de Melgaço, que está na última posição do Brasil também, 5.565. Não, eu só já ouvi falar sobre a cidade de Melgaço. Tipo, um site isolado, maior parte do sítio está coberto, como se fosse uma ilha, assim. Eu vi esse vídeo no canal de Planeta Novo, quem ainda não viu, pode ver lá no canal de Planeta Novo. Os caras fizeram um vídeo sobre isso. Acho que também o Eliezer de Minha, que também fez um vídeo sobre Melgaço. ...565 cidades que existiam em 2010. Deu para aprender muita coisa com esse vídeo? Deu. Se você pesquisar principalmente sobre alguma dessas cidades que eu falei hoje, mas principalmente sobre Melgaço, Fernando Falcão, Atalaia do Norte, que estão nas cidades com os piores IDHs do Brasil, você vai perceber que a pobreza é muito grande nessas três cidades, que a taxa de desemprego é muito alta, que a renda é muito baixa. Tem vários vídeos na internet, principalmente de Melgaço, mostrando sobre investimentos que nunca aconteceram na cidade, que as pessoas estão esperando até hoje, e toda aquela coisa que a gente já sabe. Eu espero que esse vídeo sirva apenas para a gente saber que existem lugares que são completamente à parte de lugares onde a maioria das pessoas do Brasil vive. E esses lugares ainda assim existem com pessoas reais. Se você gostou do vídeo e está gostando do conteúdo, se inscreve no canal que é importante para mim, ou pelo menos deixe o seu joinha, que também é muito importante. Tá bom, gente? Um beijo nessas tetas e até semana que vem. É, Gil. É igual aqui em Moçambique, mano. A realidade, tipo, nas capitais provinciais, assim, é outra, né? Tipo, eu moro na capital da minha província, que é a capital de Manica e Chimó. Eu moro na cidade de Chimó e Terrer, né? Então, a realidade, quando a gente entra mais para os distritos, assim, a coisa é outra. Tipo, a realidade é outra. Lá, o saneamento básico mesmo não acontece. Imaginei que aqui acontece assim, ó, mas acontece. Lá, a canalização de água não tem, a quarenta elétrica não chegou, um monte de coisa. Então, são vários fatores que acabam influenciando, tá vendo? Se comparando Maputo com minha cidade, Maputo basicamente será um bairro, agora, minha cidade será um bairro da cidade de Maputo, que é a capital de Moçambique. Então, é outra coisa. A gente, às vezes, fala o seguinte, que Moçambique é Maputo, porque Maputo tá lá, onde tá lá os grandes desenvolvimentos, investimentos, que é onde tá o epicentro de quase tudo. Tecnologia, muita coisa, tá lá. Então, comparando com as outras cidades, é bem diferente. Embora que as outras cidades, as capitais, estejam desenvolvidas e que as coisas aconteçam, mas dentro dos distritos, assim, mano, a realidade é outra, diferente. Então, acredito que no Brasil também seja uma coisa, ou seja, igual, mas acredito que durante o desenvolvimento, daqui a algum tempo, vai chegar. Estava conversando com um inscrito aí do canal aí, é o Áureo, quando ele disse que nós nunca vamos ver o desenvolvimento dos nossos países. Ao menos, a nossa geração não vai ver isso tão já. Talvez daqui a umas sete gerações a gente vai estar morto. Então, a melhor forma de a gente se dar bem na vida é ser inteligente e saber acenar corretamente do que esperar o desenvolvimento dos nossos países, a gente não vai ver tão já. Eu acredito muito nisso, mano. Porque, desde o... Moçambique, desde já, desde a independência ou o que até hoje, só estamos a ouvir que Moçambique tem via de desenvolvimento. ainda está na via, ainda não fez estacionamento para o que andando no desenvolvimento, ainda está na via de desenvolvimento. Então, é meio, meio, é meio, meio complicado. Mas eu já ouvi falar, já ouvi falar muito da cidade de Melgaço, lá onde, mano, as coisas mesmo, ei, as coisas não acontecem mesmo. Já, pelo menos pelos vídeos, dois vídeos que eu vi do Planeta Novo, do Eliezer Timiak, falando sobre isso. E a situação está crítica lá mesmo. Está muito, muito, muito crítica. Saneamento básico, um monte de coisas. Mas comparado com as outras cidades aí, por exemplo, naquela cidade lá que eu disse que era bem melhor que as outras, talvez, o índice de IDH, taxa de mortalidade e um monte de coisa que já influenciaram naquela posição onde está. Mas quanto a infraestrutura, assim, eu curti. Tipo, está bem mais desenvolvida que a relação às outras, né? É basicamente esse o vídeo. Deixou a sua opinião se você mora numa dessas cidades aqui, das piores cidades para se morar em cada estado do Brasil. E se você já visitou, já mora ou mora, deixa aqui a sua opinião sobre isso. Tamo junto, mano. Vamos trocar uma ideia aqui nos comentários. Até a próxima. Big beijo. Tchau.